A reforma tributária que o governo do estado está propondo prevê redução da carga de ICMS entre as famílias de mais baixa renda, que são hoje as mais pressionadas pelo peso dos impostos. As famílias gaúchas que recebem até R$ 1.908 comprometem quase 15% da sua renda com ICMS. Já entre aquelas que recebem mais de R$ 23.850, esse peso é de 3,4%. Ou seja, na prática, hoje quem ganha menos paga mais. Na família da Berenice, que trabalha como diarista, a renda mensal média é de R$ 1.200. Com a redução das alíquotas da energia elétrica e telecomunicações, que já estava prevista para o ano que vem, as contas de luz, telefone e internet na casa dela e de todos os gaúchos vão cair. Mas essa redução vai levar à perda de quase R$ 3 bilhões na arrecadação. São recursos que vão para a saúde, educação e segurança. Para compensar essa perda, a reforma propõe ajustes. Entre eles, o aumento na alíquota sobre alguns itens da cesta básica e no gás de cozinha, por exemplo. Esse aumento chega na casa da Berenice, mas não vai pesar mais no orçamento final dela, porque além da redução nas contas fixas, a família dela está entre as que vão poder receber devolução de parte do ICMS pago. Quantas pessoas moram aqui contigo na tua casa? Aqui mora eu e minha filha. Gasto com luz, quanto que é mais ou menos? A minha luz é bem altinha, R$ 130, R$ 140, porque a gente controla, tem que dar uma segurada para não vir tanto no fim do mês. Pago a internet, porque é preciso para minha filha estudar em casa e ir no meu celular para ter contato com o meu trabalho, com as pessoas quando ligo, mando o WhatsApp. Com o fundo Devolve ICMS, que a reforma está propondo, famílias que recebem até 3 salários mínimos e que estiverem no cadastro único, vão receber um valor mínimo de R$ 30,00 mensais. Além de um valor variável, de acordo com o consumo do mês e a faixa de renda. Esse valor é de 40% para quem ganha até um salário mínimo, 20% para quem ganha de 1 a 2 e 15% para as famílias que recebem entre 2 e 3 salários. É justo, é justo porque a gente gasta bastante, paga bastante, né? Vamos ver como a conta fecha para a Berenice em um orçamento que prevê os ajustes e a devolução de ICMS. O gasto com alimentação aumenta em cerca de R$ 20,00. Na conta de luz, ela vai economizar em torno de R$ 9,33. No telefone e internet, a economia é de cerca de R$ 6,60. No gás, são R$ 2,40 a mais. O transporte público urbano não sofre nenhuma mudança. Em itens de higiene e cuidados pessoais e remédios, ela vai gastar praticamente o mesmo. O peso do ICMS sobre o orçamento da Berenice hoje é de R$ 119,76. Com a reforma e a devolução, esse peso vai ser de R$ 75,79. Ou seja, ela ganha por mês em torno de R$ 43,98. No ano, é um ganho de R$ 527,76. Ah, faz diferença, com certeza. Eu poderia investir em outras coisas que às vezes eu preciso fazer em casa, né? Uma obra pequena, alguma coisa, né? Uns reparos que eu preciso fazer e acaba dando para fazer daí, né? Eu acho que daria para fazer bastante coisa. E aí A gente tem que investir em casa, né?